Há mais de 828 metros em direção ao céu, e com mais de 160 andares, o Burj Khalifa em Dubai ainda permanece o rei dos prédios mais altos do mundo inteiro. Só que por mais gigantesco que ele seja, o resto do mundo pretende criar arranha-céus e algumas estruturas que podem pegar esse título num futuro não muito distante. De prédios com um quilômetro de altura, há prédios com o dobro do tamanho do Burj Khalifa. Com essas estruturas incríveis, nem mesmo o céu é mais o limite. Dito isso, vem comigo dar uma olhada nos planos de alguns prédios altíssimos que vão dominar os céus no futuro. The Bride Agora, a cidade de Basra, no Iraque, não é o primeiro lugar que vem à mente quando você pensa em grandes edifícios. Mais longe da cidade devastada pela Guerra de 2003, que muitas pessoas se lembram, Basra acabou se transformando lentamente em um novo centro econômico de negócios. E para marcar essa transformação, no ano de 2013, os arquitetos da AMBS apresentaram planos para erguer um impressionante arranha-céu de quase mil metros de altura no meio da cidade, elegantemente chamado de The Bride ou A Esposa. Este edifício de 1.152 metros de altura vai acabar ficando tão alto que vai ultrapassar o Burj Khalifa em mais de 300 metros de altura. Na verdade, até mesmo se a Torre Eiffel fosse colocada em cima do Burj Khalifa, ainda seria um tantinho menor do que a nossa amiga The Bride. Com um edifício contendo 241 andares, foi projetado para abrigar escritórios, hotéis, residências, clínicas, jardins e até mesmo a sua própria rede ferroviária em mais de 1.486.000 metros quadrados. Tudo isso seria englobado dentro de quatro edifícios interconectados, ligados por uma série de pontes suspensas para facilitar o deslocamento e também a circulação. Parece bastante complexo, então se você estiver perguntando por que eles não constroem apenas uma grande torre? Bem, no caso de alguma emergência, o layout dessa torre conectada pode oferecer rotas de fuga mais acessíveis de que um arranha-céu comum. Então eles não estão criando apenas um aglomerado de quatro torres estruturalmente melhores que um arranha-céu comum, mas ele também é muito mais seguro. E também, além disso, esse vasto docel de vidro e de aço semelhante a um véu, que flui do centésimo octogésimo andar, até lá no chão, se estende para proteger a área pública abaixo do sol forte. Embora tão linda quanto pareça, a noiva ainda está esperando o seu grande dia. A MBS afirmou inicialmente que a noiva seria concluída em 2025, mas ainda não há sinais de que o trabalho tenha nem começado. É, parece que essa noiva vai ficar esperando no altar um tempinho. Oblisco Capital O Egito é o famoso lar de monumentos historicamente maciços como as pirâmides e a Grande Esfinge, mas estes estão prestes a ser ofuscados, tanto em altura quanto estilo, pelo fenomenal design faraônico do obelisco Capitale. Esse edifício vai ser erguido como a joia da coroa da nova capital administrativa do Egito, uma cidade totalmente nova projetada para impulsionar o desenvolvimento econômico do país. E quando for erguida, será o edifício mais alto de toda a África. Mas caso seja concluído antes da noiva, poderia acabar roubando o título de edifício mais alto do mundo inteiro. Com praticamente um quilômetro ao todo de altura, a construção deste obelisco surpreendente pode acabar custando até 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Por esse preço, vai servir como a peça central da cidade, composta por cerca de 250 andares, com mais de 1 milhão e 200 mil metros quadrados de espaço empilhado no céu. Para você ter uma ideia, isso é como empilhar 233 campos de futebol, um em cima do outro. Ainda bem que a fachada brilhante parece muito mais bonita do que um monte de campos de futebol, mas este lindo design dourado não é apenas para se mostrar, não. Ao longo do dia, esses leques dourados giram de acordo com a inclinação do sol. Elas reduzem o calor de dentro, sem o perigo de acabar prejudicando essa fachada caríssima. Isso que eu chamo de engenhoso. Ou pelo menos vai ser daqui uns 10 anos. Embora a nova cidade esteja em desenvolvimento desde 2015, a infraestrutura ainda está sendo construída. Então, a construção da torre não vai começar até pelo menos 2024. Mas este edifício incrível está a caminho de levantar das areias lá por 2030. E com certeza vai ser mais um monumento maravilhoso na incrível coleção do Egito. Ah, e por falar em coleções incríveis, se você quiser ser um dos primeiros a saber sempre que eu postar um vídeo novinho em folha, então não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Tudo feito? Maravilha! Então, vamos continuar! Torre M Em 1996, a cidade de Kuala Lumpur ergueu as icônicas torres gêmeas Petronas, que atingem respeitáveis 452 metros de altura. Sendo um pouquinho mais alta que o Empire State Building, essas torres são atualmente a joia da coroa arquitetônica da Malásia. Embora em 2035, haja uma chance de que eles sejam superados por esse desenvolvimento deslumbrante. Conhecido como Torre M, ou KLCC Eastgate Tower, o impressionante arranha-céu vai ser construído no topo de um pódio de varejo, com suas fundações robustas espalhadas por quatro acres de terra. Essa base ampla iria garantir que a torre principal fosse segura o suficiente para conseguir se estender monumentais 700 metros de altura em direção ao céu. E embora essa torre seja um pouquinho mais baixa que o Burj Khalifa, ainda assim iria dominar as vizinhas, torres Petronas. Contendo apenas 88 andares, as torres gêmeas não iriam se comparar de jeito nenhum à proposta da Torre M de ter 145 andares. Com mais de 278 mil metros quadrados de chão dedicados a escritórios, a torre inteira vai custar mais ou menos 650 milhões de dólares para ser levantada do solo. Embora os esforços para desenvolver a torre pareçam estar acontecendo, os desenvolvedores da KLCC não estão fazendo muitas promessas. Eles garantiram os lotes propostos e estabeleceram muitas substruturas para futuros edifícios. Mas, infelizmente, eles não vão começar a construir a torre até pelo menos 2030. E mesmo assim, eles só vão seguir em frente se puderem garantir que a demanda por todo esse espaço de escritório ainda exista. Porém, com a popularidade de trabalhar em home office, graças à pandemia do coronavírus, isso pode ter parado a Torre M em suas trilhas maciças. Então, parece que grandes entusiastas da construção vão continuar prendendo a respiração pelos próximos oito anos, mas pelo menos as Torres Petronas poderão respirar aliviadas. Merdeca PNB 118 Enquanto Kuala Lumpur está esperando para ver se a Torre M vai se materializar, eles na verdade têm mais um arranha-céu incrível que a gente vai poder contemplar muito, mas muito mais cedo. Desde o ano de 2014, e a menos de três quilômetros de distância de onde fica a Torre M, o Merdeca PNB 118 vem lentamente subindo do chão todos esses anos. Em 2018, esse edifício atingiu a marca de 50 andares. Em 2019, ele bateu 80 andares. E então, depois de alguns contratempos compreensíveis relacionados à pandemia, finalmente está a caminho de atingir os 118 andares finais até 2025. Portanto, isso vai elevar o PNB 118 a respeitáveis 635 metros de altura. Mesmo que isso a deixe mais de 30 metros mais curta que a Torre M, é a única torre no mundo inteiro com mais de 600 metros que está atualmente em construção. Com 100 andares inteiros de espaço de escritório, 17 andares para hotéis e também residências, em um centro de varejo em sua base, este mega arranha-céu vai abranger um enorme espaço de mais de 280 mil metros quadrados, de espaço ao todo. Para suportar tudo isso, o sistema estrutural da Torre vai ser composto por 8 megacolunas ao redor do exterior, juntamente com um sistema de estabilizadores profundos de três andares que vai enraizar a Torre no lugar. Esses componentes maciços e essenciais vão garantir que a Torre tenha uma alta rigidez estrutural para resistir a todo e qualquer vento muito forte. Tá bom, pode não ser a maior torre do mundo inteiro, mas a última coisa que você quer é que essa coisa caia para o lado. Considerando que custa mais de meio bilhão de dólares para construir, você certamente não vai gostar de ver ele caindo de lado. O Big Band O horizonte de Nova York abriga alguns dos arranha-céus mais conhecidos do mundo inteiro. Mas existe um novo prédio no quarteirão, que pode acabar ofuscando todos os outros prédios. Este é o Big Band, um arranha-céu conceitual que se estende elegantemente a mais de 610 metros acima da cidade, antes de se dobrar no meio e descer esses mesmos 610 metros de volta. Isso significa que sua altura não é tão incrível quanto o seu comprimento, que tem fenomenais 1,220 metros. Esse prédio teria simplesmente duas vezes o tamanho do Burj Khalifa. O design surpreendente foi revelado pela Oil Studio em 2017, com uma divertida tentativa de burlar os rígidos regulamentos de zoneamento de Nova York. Embora não haja limite para a altura de um edifício no horizonte de Manhattan, a cidade controla o volume e a densidade dos edifícios por sua proporção de área útil. Isso significa que os edifícios ficam restritos ao metro quadrado da área do lote, impedindo os desenvolvedores de criarem grandes complexos em bairros residenciais. Mas a Oil contorna isso usando dois lotes separados na fileira Billionaires, um distrito que permite que os desenvolvedores possam construir até 10 vezes a proporção de área útil de um único lote. Isso significa que eles poderiam construir legalmente essa curva brilhante com 100 vezes a proporção de área útil dos dois lotes, desde que o prédio os conectasse. Embora seja uma maneira hilária de resolver o problema de regulamentação de zoneamento, não tenho certeza de como coisas como elevadores ou, você sabe, a física, funcionariam naquela curva icônica no topo. Sky City Com impressionantes 95 arranha-céus com mais de 300 metros de altura, a China agora abriga os arranha-céus mais altos do mundo inteiro. Mas há um específico que eles têm em andamento que garante ofuscar todos os outros. Conhecido como Sky City ou Sky City One, esse impressionante edifício de 220 andares iria originalmente ser construído nas zonas úmidas verdejantes de Changsha, na província chinesa de Hunan, com suas fundações construídas em uma área total de 26 mil metros quadrados. Apenas a base teria cerca de cinco campos de futebol. A partir daqui, 270 mil toneladas planejadas de aço iriam compor a maior parte da estrutura suspensa, mais de 38 vezes a quantidade de metal usada na Torre Eiffel. E tudo isso iria elevar a Sky City a uma altura recorde de 838 metros de altura, o que faria dela o arranha-céu mais alto do mundo inteiro. Ultrapassando Burj Khalifa em apenas 10 metros, esse prédio de 1,46 bilhões de dólares poderia suportar mais de 17.400 pessoas, com elevadores de alta velocidade e até helipontos, que dão acesso a todos os níveis desse monumento metálico. Ele é projetado menos como um edifício e mais como uma cidade futurista e totalmente independente, embora esse não seja o seu aspecto mais incrível. Lá para 2012, antes do início desse projeto, a construtora responsável, a Broad Group, anunciou que teria o edifício recorde construído em apenas 90 dias. Isso seria mais ou menos dois andares e meio a cada 24 horas. Depois de completar uma versão de 57 andares do projeto chamado Mini Sky City em 19 dias alucinantes, a empresa estava claramente confiante em suas habilidades de construção super rápidas. Mas depois que o terreno foi finalmente aberto em 2013, as atividades de pré-construção de repente atingiram uma parede de tijolos. Acontece que o projeto não conseguiu obter as permissões ambientais corretas para construir no local do Pantanal. Embora os desenvolvedores tenham lutado contra o veredito, o local idílico em Changsha foi deixado de lado. Mas em 2017, diferentes locais estavam sendo planejados para uma futura Sky City. E o Broad Group insistiu que eles definitivamente vão construir a torre em algum momento no futuro. Torre de Jeddah Atualmente, Dubai pode deter o título de edifício mais alto do mundo. Mas os seus vizinhos da Arábia Saudita estão definitivamente querendo roubar essa coroa. Localizada na cidade de Jeddah, a construção da apropriadamente chamada Torre de Jeddah teve início lá em 2013. Custando 1,23 bilhões de dólares para construir, a arquitetura dessa torre tem algumas ambições realmente arranhando os céus. Quando esse megaprojeto estiver concluído, o seu pico vai alcançar incríveis mil metros de altura. Isso simplesmente é mais do que 170 metros mais alto do que o Burj Khalifa, o que realmente iria tirar os holofotes de Dubai. Composto por 600 quartos residenciais e de hotel distribuídos por 167 andares, os visitantes vão poder subir e descer a torre através de um conjunto de elevadores de dois andares de última geração. Mas mesmo com a velocidade máxima de 10 metros por segundo, ainda levaria quase dois minutos para chegar até o último andar. Isso sem contar os idiotas que apertam todos os botões. Elevadores à parte, a estrutura final conteria aço o suficiente para fazer oito torres Eiffel e concreto o suficiente para construir seis barragens Hoover. Mas o Burj Khalifa, de 800 metros de altura, ainda não tem nada com o que se preocupar. O trabalho começou para dar vida a esse Leviatã que perfura as nuvens em 2013, com a estrutura do pódio e a base da torre atingindo 63 andares. Mas então, no ano de 2018, com menos de um quarto da construção concluída, o expurgo da Árábia Saudita interrompeu todo esse trabalho. Essa repressão nacional à corrupção fez com que o governo apreendesse bilhões de dólares em ativos de empresários de alto escalão, um dos quais era presidente do projeto da Torre Jeddah. Esse retrocesso escandaloso foi tão grave que as operações não conseguiram decolar desde então. Embora os planos eram de terminar a torre em 2020, hoje ainda está inacabada com 63 andares, e sem data para ser concluída ainda. Apenas eu ou mais alguém aqui acabou de ouvir Dubai soltar um enorme suspiro de alívio. Torre de Dubai Creek Por mais alta que a Torre de Jeddah possa ser, Dubai não pretende cair sem uma boa luta. E para manter esse título de torre mais alta do mundo, revelou lá em 2016 que estaria construindo a Torre Creek, com uma aparência incrivelmente elegante. Essa estrutura de um bilhão de dólares foi projetada para vencer o já existente Burj Khalifa da cidade, se estendendo a aproximadamente um quilômetro em direção ao céu. No entanto, o número exato está sendo mantido em sigilo para evitar que outros projetos competitivos, como a Torre de Jeddah, derrubarem preventivamente os seus holofotes. Mas apesar de toda essa altura, vai ter apenas 20 andares residenciais, além de 10 plataformas de observação em um botão em forma de minarete no topo. Esse design minimalista deriva da única coluna de concreto da torre, que é suportada por uma enorme rede de cabos de aço para mantê-la presa no lugar. E na minha opinião, eu confesso que ela parece mais um monumento de arte do que um arranha-céu, mas isso mostra as proezas de engenharia de Dubai, mantendo esse título cobiçado seguro ao mesmo tempo. Ou, pelo menos, seria se a construção chegasse acima do nível do solo. Em 2018, a fundação principal da torre foi lançada com 1,7 milhões de pés cúbicos de concreto no solo. Isso então criou uma pilha com um topo com mais de 48 mil metros cúbicos de espessura e pesou nos 132 mil toneladas. Mas então, de repente, a construção atingiu uma parede de tijolos, ou nesse caso, de concreto. As consequências do colapso financeiro de 2008, juntamente com uma enorme queda nos preços do petróleo, atingiram duramente a economia dependente do petróleo da cidade. A crise financeira fez com que grandes projetos, como a Torre Creek, não pudessem avançar. Era para ser revelado na Expo Mundial de 2020, mas infelizmente isso nunca aconteceu, embora seus desenvolvedores estejam convencidos de que vai estar pronto até o fim de 2022. No entanto, uma rápida olhadinha no Google Earth revela que agora ainda é apenas uma grande tampa de concreto no chão. Torre Sky Mile Enquanto muitos países estão correndo para construir arranha-céus que atingem a ilustre marca de 1 quilômetro de altura, o Japão está com seus olhos em um lugar muito, mas muito mais alto, com o apropriado nome Sky Mile Tower. Com um pico de 1.699 metros de altura, este projeto absurdamente gigantesco faria a Torre Sky Mile ter uma altura duas vezes maior do que o Burj Khalifa. Fazendo uma comparação mais americana, isso é mais de 18 vezes a altura da Estátua da Liberdade. Apelidado de Próxima Tóquio, o design deste megaprojeto foi criado para resolver o problema de superpopulação de Tóquio, que atualmente tem mais de 14 milhões de pessoas, amontoadas em apenas pouco mais de 2 quilômetros quadrados. Entretanto, a próxima Tóquio, construída sobre a Baía de Tóquio, teria espaço para abrigar 55 mil pessoas, confortavelmente, em incríveis 421 andares, servindo como uma espécie de cidade dentro de uma cidade. Espalhada por mais de 410 mil metros quadrados, a torre vai formar uma rede vertical de comunidades residenciais conectadas por lobbies aéreos de vários níveis, que vão oferecer comodidades como hotéis, academias, bibliotecas e clínicas para residentes. A ilha em que se baseia também vai ser equipada com parques eólicos, solares e de algas para deixar tudo o mais autossustentável possível. Parece uma utopia autossuficiente pra mim. Mas como que o Japão planeja alcançar essa altura toda? Bem, os projetos iniciais contam com três pernas de construção, que são interconectadas hexagonalmente, dando lugar a mais três pernas acima. Elas vão continuar se sobrepondo continuamente à medida que chegam ao edifício, permitindo uma estabilidade estrutural superior. Porém, são esses buracos na fachada que são mais importantes para o design geral dessa torre incrível. Nessas alturas, a pressão do vento é uma ameaça maior para um edifício do que as cargas impostas ao piso, pois a torre efetivamente vai se comportar como se fosse uma vela. Para combater isso, ranhuras verticais foram salpicadas em toda a fachada, permitindo que o vento passe pelo edifício com o mínimo de interrupção. Por mais fantástico e futurista que isso pareça, esse edifício tremendamente alto ainda é, infelizmente, apenas um conceito. Mas se receber luz verde para se tornar um dos arranha-céus mais emblemáticos do mundo, ele pode estar pronto mais ou menos em 2045. Pirâmide Megacidade Shimizu Acredite ou não, a Sky Mile Tower não é a primeira megacidade conceitual feita no Japão. Lá em 1996, a corporação Shimizu elaborou essa proposta piramidal surpreendente, que parecia algo que tinha sido arrancado diretamente num filme de ficção científica. Embora o seu design futurista não seja tão impressionante quanto as suas próprias proporções, com seus pontos de aterramento espalhados pelas águas da Baía de Tóquio, a estrutura pretende abranger quase 8 quilômetros quadrados de área útil, e com a parte mais alta que é o seu pico, atingindo incríveis mais de 2 quilômetros de altura. Isso a tornaria aproximadamente 14 vezes maior do que a Grande Pirâmide de Gizé, e o maior objeto feito pelo homem em todo o planeta Terra. As fundações que sustentam a estrutura iriam se apoiar em cerca de 81 pilares feitos de concreto especializado, suportando uma série de 5 treliças empilhadas até o topo. Este extraordinário exoesqueleto triangular poderia então suspender uma série de diferentes alojamentos, espaços recreativos e bairros inteiros no interior, com espaço para suportar até um milhão de pessoas. Mas como as pessoas poderiam se locomover em uma pirâmide gigantesca pairando em cima do oceano, que não tem estradas e nem carros? Naquela época, a resposta eram passarelas aceleradas, elevadores inclinados, e também cápsulas automatizadas de transporte rápido. Parece tão incrivelmente inovador que você deve estar se perguntando por que, mais de 20 anos depois, não foi construído ainda. Bom, isso porque, infelizmente, não há material na Terra que seja leve ou forte o suficiente para suportar uma estrutura tão grande. E se apenas uma única treliça falhasse, um milhão de pessoas poderiam ser enviadas para o fundo do oceano. Acho que já disse o bastante. No entanto, o recente desenvolvimento de materiais superfortes como o grafeno, que é 200 vezes mais forte do que o aço ounce-per-ounce, tecnicamente tornaria possível a construção dessa pirâmide. Portanto, há uma chance muito pequena que esse megaprojeto seja construído entre as ondas. E no mínimo, vai ser lá para 2030. Com uma pirâmide dessas tão promissora no horizonte, aposto que o Egito está tremendo nas suas sandálias. Milenium Challenge 1852 Assim como a pirâmide de Shimizu, muitas estruturas futuristas e mega-altas são, infelizmente, limitadas pelos atuais materiais de construção que temos disponíveis. Mas há um que leva tudo isso em consideração e ainda encontra uma maneira de conseguir quebrar essa barreira mágica de um quilômetro. Essa estrutura surpreendente é o Milenium Challenge 1852, também conhecido como Torre Aljaber, por sua futura colocação na cidade do Kuwait. Quando o projeto foi proposto em 2005 pelo arquiteto italiano, Omero Marchetti, ele o projetou para ser o primeiro edifício a atingir uma milha náutica completa de altura. Para aqueles que não falam marinheiro fluente, convertendo para o sistema métrico, isso seria aproximadamente quase 2 quilômetros de altura. Isso a deixaria com mais de o dobro do tamanho do Burj Khalifa, que na época tinha apenas começado a ser construído. Foi uma façanha arquitetônica bem ousada, e Marchetti sabia que os métodos tradicionais de construção baseados em concretos e grandes blocos não iriam fornecer a resistência que esse edifício precisava. Então, Marchetti resolveu experimentalmente a maioria dos ângulos retos e elementos perpendiculares do seu projeto, juntamente com a necessidade de ferro fundido e materiais de concreto também. Como se isso não fosse um movimento maluco por si só, ele então se concentrou nas matrizes hexagonais de, você nunca vai adivinhar, flocos de neve. Por mais estranho que isso pareça, estruturalmente os designs hexagonais, como os vistos em flocos de neve e favos de mel, suportam de forma eficiente objetos que combinam grandes volumes com baixo peso. E o resultado foi este pináculo maravilhosamente irregular que se ergue sobre a cidade do Kuwait. Enquanto Marchetti afirmou que tinha muitos investidores alinhados para ajudar a tornar o edifício angular uma realidade, nada mais sobre o projeto foi revelado desde então. Por mais de 15 anos, o seu desenvolvimento permaneceu um total mistério, deixando o mundo se perguntando quando esse desafio do milênio vai ser conquistado. O elevador espacial Durante a maior parte de um século, os foguetes foram a única maneira de levar qualquer coisa ao espaço. Mas em um futuro muito próximo, isso pode ser feito na forma de um gigantesco elevador espacial. Agora, eu admito que isso não seria nenhum tipo de edifício ou arranha-céu. Mas como esse elevador vai se estender da superfície da Terra até uma altitude de 35 mil quilômetros? Essa mega estrutura incrivelmente alta seria o maior e mais alto projeto de construção de engenharia já realizado pela humanidade inteira. Então, por isso, eu acho que definitivamente pertence nessa lista. Por mais louco que seja, a NASA afirma que a ciência por trás do elevador espacial realmente está certa. O conceito foi pensado pela primeira vez em 1895 por um cientista russo chamado Konstantin Tchaikovsky. No entanto, o que ele sugeriu foi um castelo celestial em órbita com a Terra presa a uma torre no solo. Então, algo que se pareceria um pouco com uma torre Eiffel superdimensionada. Porém, mais de 120 anos depois, em vez de construir um palácio lá nos céus, as agências espaciais querem construir pods de elevador motorizados, que são ligados ao espaço por meio de uma longa corda. Se estendendo de um porto espacial no Equador, o elevador levaria a uma estação espacial em órbita acima, e as forças centrífugas da rotação da Terra iria manter toda essa estrutura no ar. Teoricamente falando, foguetes, satélites e até pessoas poderiam ser enviadas para o espaço desse jeito, abrindo uma nova porta de entrada para o turismo espacial, que deixaria até Elon Musk com inveja. Mesmo que a estrutura por si só custasse incríveis 10 bilhões de dólares para construir, a NASA afirma que seria menos arriscado e bem mais barato de financiar do que muitos programas espaciais pré-existentes. Considerando que o custo atual de lançar qualquer coisa no espaço é aproximadamente 3.500 dólares por mais ou menos 1.500 quilos, o elevador espacial poderia conseguir isso por apenas 25 dólares. Então, o que nós estamos esperando? Por que eu não estou a caminho da Lua agora mesmo? Bom, isso acontece porque os materiais de construção tradicionais como o aço tornariam qualquer corda gigante muito pesada para ser lançada em órbita. Mas esse material ultra-forte que eu mencionei anteriormente, o grafeno, poderia ser o nosso ingresso. No entanto, a estrutura molecular de favo de mel do grafeno torna incrivelmente difícil de produzir. Até o momento, ele só foi girado em fios de 1 metro de comprimento. Por isso, está muito longe de ser capaz de alcançar o espaço. E nós também temos a questão da velocidade. Porque mesmo que os elevadores pudessem viajar a uma velocidade máxima teórica de 300 km por hora contra a gravidade, ainda levaria 5 dias para percorrer 35 mil quilômetros. É, parece um longo passeio para ver as estrelas, se você me perguntar. No entanto, isso não impediu que a China e o Japão iniciassem o trabalho de pré-construção em seus próprios elevadores espaciais, alegando que eles vão estar totalmente completos em 2045. É, isso parece um pequeno passo para o homem e uma gigantesca viagem de elevador para o resto da humanidade. E aí, qual dessas superestruturas você mais deseja ver concluída? Conta aí nos comentários. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!